Quantas você já amou, poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém, só dá você Quantas você já beijou, eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei, não dá você E o que é que você tem? Vem, que os outros não tem, de onde você vem? Vem, vem Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Bandi Quantas você já amou, poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém, só dá você E o que é que você tem, vem, que os outros não tem, de onde você vem? Vem, vem Vem, vem Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom seu Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom seu É escuta, pare de agir feito criança Escuta, sintam em te dizer, mas foi você quem procurou Quem partiu meu coração, não fui eu É escuta, tudo nessa vida tem seu preço Sinto, se chegou a hora de colher o que cantou Você mesmo que me pôr, não foi eu, não foi eu Eu sei o que dirá, vai me culpar por um bem seu Se alguém me perguntar, irei dizer que não foi eu, não foi eu Ei, escuta, paro de agir feito criança Escuta, se entendi dizer, mas foi você que então morou Partiu o coração, não foi eu Ei, escuta, tudo nessa vida tem seu peixe Escuta, se chegou a hora de colher o que cantou Você mesmo que me pôr, não foi eu, não foi eu Eu sei o que dirá, vai me culpar por um bem seu Se alguém me perguntar, irei dizer que não foi eu, não foi eu Não fui eu quem desistiu dos nossos sonhos Não fui eu quem destruiu nossa esperança Não fui eu quem fez meus olhos mergulhados por mentiras Vai dizer que era isso que eu queria Eu sei o que dirá, vai me culpar por um bem seu Eu sei o que dirá, vai me culpar por um bem seu Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu Eu sei o que dirá, vai me culpar por um bem seu Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu 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 a porta e me atrace dizendo, amor, tô de volta. Entra, não importa o que fez da tua vida depois da partida, só prometa não me deixar de novo. E te abraço, vou te enchendo de beijos, matando o desejo. Entro e me tranco, uma vez no seu peito eu não tinha o direito. Ah, foi bobeira eu te deixar. Me diga que voltou, não deu pra me esquecer, você se enganou, tentando se envolver com ela. Mas não sentiu amor por ela. Foi crise de paixão, eu sempre amei você, é tarde que jamais deixei de te querer e perdoar. Eu não senti amor por ela, eu nunca te troquei por ela. Entra, fecha a porta, vem me atrace dizendo, amor, tô de volta. Entra, fecha a porta, vem me atrace dizendo, amor, tô de volta. Entra, fecha a porta, vem me atrace dizendo, amor, tô de volta. De onde é que vem esses olhos tão tristes, vem da campina onde o sol se deita. Do regalo de terra que o teu doce ajeita e dorme serena, no sereno sonha. De onde é que salta essa voz tão risonha, da chuva que teima, mas o céu rejeita. Mato do medo da perda tristes, vem da perda tristes, vem da perda. As tempestades do tempo que marcam tua história, fogo que queima na memória e acende os corações. Sim, dos teus pés da terra nascem flores, a tua voz macia, placas dores, espalha cores vivas pelo ar. Assim, dos teus olhos saem caçoeiras, sete lagoas, mel e brincadeiras, espumas, ondas, águas do teu mar. É uma estrada de pedra que passa na fazenda. É teu destino, é tua senda, onde nascem tuas canções. As tempestades do tempo que marcam tua história, e acende os corações. Sim, dos teus pés da terra nascem flores, a tua voz macia, placas dores, espalha cores vivas pelo ar. Assim, dos teus olhos saem caçoeiras, sete lagoas, mel e brincadeiras, espumas, ondas, águas do teu mar. De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se deita? De onde é que salta essa voz tão risonha? Dorme serena, dorme serena e sonha. Com as mãozinhas assim, ó. Diga, meu amor, se anda um pouco triste como eu. Diga o que ficou da história que a gente viveu. Eu caí e tudo agora lembra você que vive sem a gente. Não dá mais porque sei que sou seu. Diga porque se foi. E quantas vezes se sentiu sozinho longe. Diga o que pensou pra ver buscar agora o que vivemos antes. Eu caí e vi nascer uma força que nem sei de onde pra seguir. E suportar a falta desse amor. Diga o que te fez sentir saudade. Bote um ponto final. Cole de uma vez nossas metades. Juntos e chame de uma vez ou não. Juntos e chame ou não. Diga o que te fez sentir saudade. Bote um ponto final. Cole de uma vez nossas metades. Juntos e chame ou não. Diga o que te fez Sente saudade Bote um ponto final Glória de uma vez Nossos detalhes Juntos e xalão Now In the xalão Xalão In the xalão In the xalão 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 Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a tua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz, respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo Que a gente se prendendo a roupa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se aconteceu É, e na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em um peito antes Tô com você como os bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em um peito antes Tô com você como os bons amantes No mundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo ou amor Tanto amor guardado E a gente se prendendo a roupa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se aconteceu É, e na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em um peito antes No mundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em um peito antes No mundo sempre fomos bons amantes No mundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo Eu quero ser pra você A alegria de minha chegada O varão trazendo o dia E dominando a sacada Eu quero ser pra você A confiança que te faz Te faz sonhar Sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado O mundo inesperado Arrepio de que eu respondo Eu quero ser a tua paz Na melhor que é capaz de fazer Eu quero sonhar Eu quero acordar Todo dia Pra te fazer Do meu amor Eu quero ser pra você Pra soltar A te envolver Nada não soube Se ele fez por amar você Eu quero ser ao teu lado Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada O varão trazendo o dia E dominando a sacada Eu quero ser pra você A confiança que te faz A gente vai sonhar Todo dia Sabendo que pode mais 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 Quero ser ao teu lado O mundo inesperado O arrepio de que eu respondo Eu quero ser tua paz Eu quero ser a tua paz E fazer você udor Eu quero ser pra você A gente vai se iluminar O sol E dobrar Todo dia Pra te fazer Do meu amor Eu quero ser pra você Pra soltar Não soube Tudo É Não soube Eu quero ser Você Eu quero ser Renato Eu quero ser Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero um sorriso Ser feliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra você Nas palminhas verdes! Tchau, tchau! Música Música Pega na minha cintura e acredita se perder Hoje eu quero te mostrar o que eu guardo bem sem ver Chega já pedindo, te dou essa liberdade A mulher que você quer, tá morrendo de saudade Sou feita de cabelo, de mulher Não morre tem cheirosa como a flor Sou uma parceira, menina, beijo do interior De cabelo que canto pelo sol Vou querer um chameiro, um grande valor Me desce a minha cadeira, me desce a minha cadeira As mãos, vai! A mulher que tem que ser feita de cabelo, de manhã Sou eu E o molhão da bebeza Me desce a minha cadeira, me desce a minha cadeira De menina, mulher, o que você quiser, menininha, que eu vou De menina, mulher, o que você quiser Paixonado por você, dessa vez o bem pegou Me seguindo a tua filha, pra ficar em uma armadilha Tô presa pelo teu amor Paixonado por você, dessa vez não vai ter jeito não Mando me beijar e me abraçar, tô feita um gole de caché Essa minha gargolzão Mando me beijar e me abraçar, tô feita um gole de caché Essa minha gargolzão Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ele Ai, 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 quando eu sorrirou O amor que esse menino vai resolver Paixonado por você E você foi do meu porquê Feito tudo, te foi do meu porquê Achei, se contou, a certeza não sabia Paixonado por você Eu sou feliz é desse jeito Uma violão E você no coração Eu sou feliz é desse jeito Uma violão E você no coração Ai, 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 o amor apareceu Ai, 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 um amor de paz, estava procurando esse erro. Ai, 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 um amor de Deus, um amor de sininho, um amor de Deus. Ai, ai, um amor de Deus, um amor de Deus. Ai, ai, um amor de Deus. Ai, um amor de Deus. Quem diria você, que insistia em dizer que era conservador? Quem diria eu ter mil razões pra te amar por um ser reitor. Quem diria eu ter mil razões pra te amar por um ser reitor. Quem diria eu ter mil razões pra te amar por um ser reitor. Quem diria eu ter mil razões pra te amar por um ser reitor. Quem diria eu ter mil razões pra te amar por um ser reitor. Quem diria eu ter mil razões pra te amar por um ser reitor. Quem diria eu ter mil razões pra te amar por um ser reitor. Quem diria eu ter mil razões pra te amar por um ser reitor. Quem diria eu ter mil razões pra te amar por um ser reitor. Quem diria eu ter mil razões pra te amar por um ser reitor. Quem diria eu ter mil razões pra te amar por um ser reitor. Quem diria eu ter mil razões pra te amar por um ser reitor. Quem diria eu ter mil razões pra te amar por um ser reitor. Quem diria eu ter mil razões pra te amar por um ser reitor. Quem diria eu ter mil razões pra te amar por um ser reitor. Quem diria eu ter mil razões pra te amar por um ser reitor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Oh, sem você, eu sem você, sem você. Você veio inteiro, veio como o dia, livre como o vento, numa tarde feita, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente. E eu, me apaixonei perdidamente por você, agora eu sou, bem mais que sei. Onde ser amor, onde ninguém vai amar alguém, é deixar fluir o sentimento de ser capaz de amar alguém. Simplesmente. Simplesmente. Agora sou somente em ouro, longe de nós, um ser comum. Agora sou um vento, só escuridão, eu virei pó fotografia, sou lembrança do passado. Agora sou a prova viva de que nada nessa vida é pra sempre, até que prove o contrário. Estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim. Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto, eu me derreto, eu ver vapor e caio em forma de chuva. Eu reconheço, eu me transformo. Agora sou um vento, só escuridão. Eu virei pó fotografia, sou lembrança do passado. Agora sou um vento, só escuridão. Agora sou a prova viva de que nada nessa vida é pra sempre. Até que prove o contrário, estar assim, sentir assim, um turbilhão de sensações dentro de mim. Eu me aqueço, 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 eu endureço, eu me derreto, eu ver vapor e caio em forma de chuva. Eu me perdi, perdi você, perdi a voz, o teu querer. Música Mais um dia Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas trevas Nas horas linhas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imenso O céu e o céu e o céu Eu sou o céu e o céu e o céu Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imenso Quero ver Quando a chuva passar Abra a janela Eu sou o céu e 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 o meu amor É imenso Teva cidade, mais um dia Hãy cho tôi nụ cười người ơi Hãy cho tôi một giây phút thôi Để tôi thấy đời đang sống Em ơi có hay không Nếm cho tôi nụ cười lạ lời Nói với tôi rằng em rất vui Để tôi sống bằng hình bóng Đôi khi có khi không Em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng Em cho tôi bao quyền lắng động Em cho tôi mê, em cho tôi say Em cho tôi quên luôn kiếp tù đầy Hãy cho tôi nụ cười người ơi Hãy cho tôi một giây phút thôi Để tôi thấy đời đang sống Em ơi có hay không Nếm cho tôi nụ cười lạ lời Nói với tôi rằng em rất vui Để tôi sống bằng hình bóng Đôi khi có khi không Em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng Em cho tôi bao quyền lắng động Em cho tôi mê, em cho tôi say Em cho tôi quên luôn kiếp tù đầy Hãy cho tôi một giây phút thôi Hãy cho tôi một giây phút thôi Để tôi sống bằng hình bóng Đôi khi có khi không Em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng Em cho tôi bao phiền lắng động Em cho tôi mê, em cho tôi say Em cho tôi quên luôn kiếp tù đầy Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay Đường tình ai hay có những đau thương mà thôi Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay Đường tình ai hay có những đau thương mà thôi Đường tình ai hay có những đau thương mà thôi Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay Não tem ai hay, có những đau thương mà thôi Fui feliz, quem sabe, só levar a certeza De que muito pouco é só Ou nada é só Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder dulçar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a mal Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder dulçar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega Um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história Cada ser a ser Carrega o dom de ser capaz De ser feliz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder dulçar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra poder sorrir É preciso paz pra poder sorrir É preciso paz É preciso paz É preciso paz Ao amor VERY Ando devagar, porque eu já tive prece Levo esse sorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só levar certeza De que muito pouco sou Ou nada sou Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder buçar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a mal Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder buçar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega Um outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser a ser Carrega o dom de ser capaz De ser feliz De ser feliz E ser as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder buçar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra poder sorrir Ando devagar Porque eu já tive pressa E leve esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser e ser Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Ús 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 Ah, 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 ah... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.